Fala meus queridos, bem-vindos a mais um Qual é a Dúvida? Bom, uma dúvida que muita gente ainda tem é sobre como dimensionar o disjuntor do meu chuveiro. Pois é, se você tem essa dúvida também, fica ligado nesse vídeo. E se ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva, ativa também o sininho das notificações e não esquece de deixar seu like pra ver. Porque qual é a dúvida de hoje? Tá show de bola! Bom, pra saber qual disjuntor usar no seu chuveiro, existem duas formas super simples. A primeira, que é a mais lógica, é pegar a embalagem do seu chuveiro, tipo essa aqui. Procurar nela lá onde tá falando disjuntor ou fusível e pronto. Você vai tá sabendo. Esse aqui, por exemplo, tá falando aqui que é um disjuntor de 32 amperes. Ah, André, não tenho mais aí, a embalagem do meu chuveiro é antiga e não tá falando nada no meu chuveiro. Aí é uma continha básica. Mas pra descobrir o disjuntor, você precisa saber a corrente. Como é que você sabe a corrente? Você vai pegar a potência e dividir pela tensão e vai saber a corrente. É, ficou um pouquinho confuso isso, né? Calma, eu vou explicar passo a passo. Por exemplo, a potência é sempre dada em watts. É um Wzinho que a gente vê aí na frente de algum número. Então, por exemplo, se o meu chuveiro aqui tem uma potência de 6.800 watts, a gente vai dividir pela tensão da rede. Nesse caso aqui, esse chuveiro tá falando que ele é 220 volts. Então, 6.800 dividido por 220, eu vou ter 30,9 amperes, que é a corrente. Então, eu preciso de um disjuntor de 30,9 amperes. André, não tem disjuntor de 30,9 amperes. Não se preocupa. Você vai colocar o número superior a esse aqui mais próximo. No caso, o disjuntor tem que ser de 32 amperes, tá bom? Agora, tem outra forma também de saber mais rápido. Você vai pegar seu chuveiro, olha esse chuveiro aqui, ó. Esse chuveiro é da marca Lorenzetti e ele mostra pra gente todos os dados técnicos necessários no próprio corpo do chuveiro. Então, tá mostrando pra gente aqui que ele é 127 volts, tem 4.600 watts, tem 40 amperes e tem cabo de 6 milímetros que eu preciso pra alimentar ele, tá? Ah, gente, uma observação aqui, hein? Cabeamento, uma coisa, você tem que ficar atento. O que tá acontecendo demais aí no mercado é sobrecarga, porque cada dia tá chegando chuveiro mais potente aí, tem chuveiro de 7.500, outro dia eu vi um de 8.200 watts. E isso é uma potência muito alta e, consequentemente, quando aumenta a potência, aumenta a corrente. Então, se aumentou a corrente, o seu cabo talvez não suporta. Isso aí é um perigo danado, porque isso pode provocar até incêndio na sua casa. Se um cabo desse não suportar a corrente, ele esquenta muito e pega fogo, tá? E aproveitando também de incêndio, outro dispositivo obrigatório aí pra proteção de incêndio é esse aqui, ó, o DR, tá? Pouca gente aí conhece, mas o eletricista bom instala isso aqui. Ele é obrigatório pra colocar em chuveiro. Esse cara aqui protege contra fuga de corrente. A fuga de corrente, gente, ela origina o choque elétrico e origina também, sabe o quê? Incêndio. Então, ó, colocar o DR junto com o disjuntor do chuveiro, aí sim você tá com a proteção completa, aí sim você tá seguro, tá bom? E a dica de sempre, tá? Não saia instalando, trocando de juntor, mexendo em quadro de distribuição, sendo que você não esteja familiarizado com a área. Procure um eletricista, procure um profissional pra ele te auxiliar isso aí, porque esse trabalho aqui, ó, não é pra principiante não, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Qual é a Dúvida? Ó, valeu pelo like, galera. Valeu.